Eu permito valir Eu permito temporal Eu permito tempo de espera Permito você enfrentar a guerra Mas se estiver no vale, eu também estou E se o vento soprar, eu sou o teu senhor Eu sou o general que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu quem controla o tempo e as estações E até esse deserto é minha permissão Acalmo o coração Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos Estou abrindo a porta Sou Deus de providência, nada vai faltar Somente me adora e de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe, filho, com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Eu permito valir Eu permito temporal Eu permito tempo de esperar Permito você enfrentar a guerra Mas se estiver no vale, eu também estou E se o vento soprar, eu sou o teu senhor Eu sou o general que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu quem controla o tempo e as estações E até esse deserto é minha permissão Acalmo o coração Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos Estou abrindo a porta Sou Deus de providência, nada vai faltar Somente me adora e de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe, filho, com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Você não está vendo e eu tô trabalhando Não está escutando e eu tô trabalhando Trabalho no silêncio por você O que eu faço agora, só depois você vai entender Você não está escutando e eu tô trabalhando Não está escutando e eu tô trabalhando Trabalho no silêncio por você O que eu faço agora, só depois você vai entender Você vai entender Sou Deus de providência, nada vai faltar Somente me adora e de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma, sim Não se preocupe, filho, com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limite Não há limite Pois se tem fé Não há limite Aquieta tua alma Pois se tem fé Não há limite Não há limite Não há limite Não há limite